Mais um jogo histórico na minha carreira, agora o super clássico KTO, Atlântico de Erechim contra a CBF. Eu tava dando uma conferida nos troféus e esses eu tenho todos em casa. E bora pro jogo, e é claro, o pai tá usando a 10 e a faixa. Times em quadra e olha só a honra que o Choco teve de poder jogar do meu lado. Começou o jogo, já meti a parede monstra, o Dinho tentou arrancar minha camiseta, mas ele sabe que marcar o pai é uma tarefa muito difícil. E na frente do gol, vocês já sabem, coração tranquilo e bola no fundo da rede. Logo após o gol, já senti a panturra, aí eu fui pro meio da torcida fazer aquela resenha. Queria agradecer muito o carinho de todo o pessoal aí de Erechim, o Clube Atlântico, que nos recebeu muito bem. E obrigado KTO por nos proporcionar mais um momento especial. E agora a gente te espera em Carlos Barbosa, no próximo domingo, o jogo da volta do Super Clássico KTO, ACBF e Atlântico de Erechim. A gente te espera pra fazer essa festa.